Titi Amélia Titi Amélia Troquei a vida lá da vila por arranha-céus gigantes E aquela sua comidinha eu não encontro em restaurantes Eu já não faço a minha cama como antes eu fazia E a minha roupa limpa tem um jeito de lavanderia Titi ao meu endereço é uma grande confusão Estou morando atualmente dentro de um avião Não se preocupe que problemas você sabe muito bem Em Niterói, Tijuca ou Londres todo mundo sempre tem A minha vida mudou, eu sei Mas as lembranças eu guardarei Tudo vai bem Titi, a pode crer Eu me lembro sempre de você Segue um retrato autografado com carinho especial O que escrevi na realidade não é muito original Mas são palavras tão sinceras Minha tia pode crer O tempo passa, mas estou lembrando sempre de você A minha vida mudou, eu sei Mas as lembranças eu guardarei Tudo vai bem Titi, a pode crer Eu me lembro sempre de você A minha vida mudou, eu sei Mas as lembranças eu guardarei Tudo vai bem Titi, a pode crer E eu me lembro sempre de você La, na, 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 na Amém.